Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, nos honram com a presença aqui na Câmara Municipal, público que nos assiste pela TV Câmara, TV Prevê, que nos ouve pela Rádio Oriverde, Rádio Câmara. Vamos lá aos assuntos do dia em que nós reservamos para esse momento. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar algumas imagens. Esse final de semana, nós vereadores, fomos aí, de uma certa forma, ofendidos por um cidadão, que eu tenho certeza que ele falou, ele se expressou daquela forma, em razão do momento que ele vivenciava lá no bairro onde ele mora, que era no Parque das Nações, que é o nosso conhecido Divino Ribeiro da Silva, o Vinão. Conheço o Vinão há muitos anos, é uma pessoa que eu tenho respeito por ele, eu tenho certeza que o respeito por mim também é recíproco. Então, o Vinão, eu queria te dizer uma coisa, eu sei que você está nos assistindo, não é xingando, ofendendo as pessoas que se consegue resolver problemas, é levando ao conhecimento das pessoas que podem resolver, como no caso também os vereadores podem ser pelo menos o portador dessa mensagem sua e também de toda a comunidade do Parque das Nações, para que nós façamos as reivindicações ao prefeito municipal. Então, eu gostaria que mostrasse as imagens, especialmente na rua Augusto Bastazzini, na rua Maria Aparecida Oliveira e a rua Luiz Ferrari. Essas ruas foram muito castigadas agora com as chuvas, no último final de semana, e eu encaminhei um vídeo, encaminhei o próprio vídeo do Vinão para o secretário de obras, para que ele tomasse conhecimento. E o secretário me respondeu dizendo que iria adotar medidas pertinentes e providenciais em relação ao bairro. Então, Vinão, fica aí a dica, o nosso canal, o nosso gabinete está de portas abertas para você e para toda a comunidade do Parque das Nações. Eu coloco-me à sua disposição e à disposição de todas as pessoas para reivindicações dessa natureza. Segundo o assunto, foi publicado hoje no Jornal da Cidade, na página 3, é sobre a lei das carroças, que não foi regulamentada há mais de um ano. Está aqui a manchete que foi colocada no jornal de hoje, em que mostra a secretária de desenvolvimento, Aline Fogolin, dizendo que isso deveria ter sido iniciado na administração anterior. Assiste razão, de fato, a secretária Aline Fogolin, mas eu entendo o seguinte, olha, o problema é urgente. Nós não podemos ficar aí, por causa de 29 pessoas, que hoje dependem do seu sustento, ou pelo menos alegam que o seu sustento é em decorrência do uso dos animais para o transporte de carga, em detrimento da população como um todo. Se a lei foi editada, se a lei foi sancionada, ela tem que ser cumprida. Eu vou apresentar oportunamente, eu junto com a vereadora Yasmin, um projeto de lei que vai proibir a permanência de animais de grande porte no perímetro urbano, objetivando principalmente evitar acidentes de trânsito, como comumente acontece, em que morrem pessoas quando atropelam um animal desse porte, principalmente nas rodovias que se aproximam da cidade. Então, é um absurdo hoje, em pleno tempo de hoje, você admitir, ainda que pessoas utilizam animais para transportar carga. Ah, não é possível. Se foi regulamentada a lei, vamos cumprir. Essas pessoas que hoje dependem desse tipo de trabalho, desse tipo de labor, podem muito bem ser oferecido a eles uma alternativa, uma nova oportunidade, um outro meio de transporte. Agora, não podem ficar aí explorando o trabalho por meio dos animais. Eu deixo minha posição bem firme aqui, bem acertada no seguinte sentido. Sou contra a rodeia, sou contra a tourada, tudo que vem a prejudicar o animal, sou contra. E acabou, tudo que cair aqui nessa Câmara, em que for para defender os animais, eu vou defender sim, seja animal de grande porte, pequeno porte, seja ele qual for. Porque é inadmissível hoje, nós aceitarmos que pessoas explorem o labor de animais para ganhar o seu sustento. Isso é inadmissível e inconcebível. Nós tivemos agora, na última sexta-feira, uma reunião com o promotor de justiça, o doutor Fernando Marcelli Helene, em que ele convidou todos os vereadores aqui dessa Câmara Municipal para uma reunião para tratar do assunto Instituto Brandenmark. E esse assunto, ele está se arrastando há muitos anos, porque houve uma denúncia ao Ministério Público em que o Instituto não estava cumprindo o seu dever, o seu papel social, porque infelizmente a lei que autorizou o Instituto Brandenmark a construir o prédio lá na Avenida Nações Unidas, essa lei, ao meu ver, ela foi mal formulada e mal editada. E é lógico que o promotor, no seu legítimo dever de trabalho, de ofício, ele tem que exigir do Instituto e da Prefeitura que aquelas obrigações sejam cumpridas. E assim, o promotor, ele cobra da Prefeitura e do Instituto Brandenmark se realmente aquilo que está acordado, aquilo que está regulamentado na lei, está sendo cumprido ou não. Por favor, vereadora Thelma, me honra o seu à parte. Esse assunto foi debatido de uma maneira bastante intensa na gestão passada. O volume de dinheiro que o Instituto recebeu de fora desse país é assustador para poder fazer uma prestação pífia, como foi feito aos nossos munícipes. Isso tem que realmente ser esclarecido. Não dá mais. Não dá mais. Ah, vou fazer. Coronel, é muito difícil. Olha, vereadora Thelma, eu respeito o seu posicionamento e eu também agora estou começando a entender e compreender o assunto que está sendo discutido no inquérito civil. E eu tenho certeza que nós vamos chegar a um consenso. O que nós temos que chegar ao consenso é o seguinte. O Instituto Brandenmark, ele presta um serviço à comunidade de relevância e é importante e ponto final. Agora, a forma como ele está prestando o serviço, se os números apresentados estão distoantes daquilo que a lei apregou, aí é uma outra coisa a se discutir. E outra coisa, o próprio Instituto Brandenmark já apresentou um plano de trabalho, que está a ser de uma coisa, eu fui capitão da Polícia Militar, quando aquele terreno lá era ocupado, quando o seu prefeito hizo filho, ele resolveu destinar lá um negócio chamado lanchódromo. Aí o lanchódromo virou, na verdade, um centro de prostituição, virou um centro de drogas, nós tivemos o registro de um homicídio naquele local. Foi quando eu, na condição de capitão da Polícia Militar, eu pedi à Prefeitura Municipal o terreno. Eu queria esse terreno para nós construirmos uma base da Polícia Militar. E a Prefeitura negou a base porque ela preferiu a doação ao Instituto Brandenmark. Foi quando nós concordamos e aceitamos em tamanho a relevância do Instituto. Agora, se ele não está cumprindo, se o Brandenmark não está cumprindo a sua função para a qual se propôs a fazer, isso está sendo revisto, isso está sendo discutido dentro de um inquérito civil. E eu tenho certeza, com a vontade do promotor, porque se o promotor chamou nós, vereadores, chamou os representantes do Instituto, na pessoa do Dr. Leandro, eu tenho certeza que nós temos que encontrar uma solução e não simplesmente falar assim, vamos fechar o Instituto Brandenmark e transformar aquilo ali em mais um imóvel abandonado. Mesmo porque o dinheiro do Instituto, ele vem de fora sim, mas se ele vem de fora e traz um benefício para a população, isso não é possível hoje contabilizar numericamente, como nós vimos no inquérito civil, mas nós temos que reconhecer o trabalho relevante que ele representa para a comunidade. Então, eu acho que... Uma parte, por favor, excelência. Pois não, vereador. Bem rapidamente, que o tempo do senhor já está finalizando. Nós temos empresas na cidade de Bauru que adquirem terreno em concessão diária, passam 10 anos, estão comercializando essas áreas e não é nem por baixo dos panos, não. Eles estão divulgando aí em classificados. Vende-se barracão, aluga-se barracão. E um instituto tão importante como esse tem que ser averiguado se fez o serviço corretamente. Mas não é possível a gente, principalmente a Câmara Municipal, não se envolver nessa discussão pela permanência desse instituto na nossa cidade, que é uma questão de um uso de uma área da Prefeitura Municipal de Bauru. Muito obrigado, vereador. O senhor finalizou a minha fala a respeito do instituto. Dois assuntos que eu vou comentar oportunamente, mas não posso deixar de mencionar na minha fala. Volto aí relativo aos táxis, porque eu recebi algumas denúncias, mais uma vez, de um taxista, de um autônomo que ele é empregado e eu sei o quanto ele é explorado. E ele mostrou o quanto ele ganha, gozado que ele tem um lucro considerável, sustenta ele, ele sustenta a família dele, ele sustenta uma outra família e também sustenta o dono do táxi. Isso significa que um táxi, pelo preço que é cobrado, dá para sustentar muito bem três, quatro famílias. Isso significa que o preço está muito caro, sim. E as reclamações continuam. Então, o vereador Lozila recebeu, só para finalizar, o vereador Lozila, como presidente da Comissão de Obras, ele vai receber aqui o presidente dos sindicatos taxistas e me convidou para participar da reunião, mas com muito prazer eu vou participar da reunião, porque eu tenho instrumentos e tenho bastante argumentos para contestar o que o senhor veio falar aqui na tribuna, o senhor presidente dos sindicatos taxistas, que disse que eu falava coisas por achismo, eu vou provar para o senhor que não é achismo. Eu não vou falar a palavra máfia que existe em Bauru a respeito do táxi, porque eu acho que é muito forte, mas eu falo que existe uma reserva de mercado e que tem muitas pessoas, tem muitos táxis concentrados na mão de poucas pessoas e muitas pessoas sendo exploradas para trabalhar como autônomos. Muito obrigado, senhor presidente.